Você está curtindo Musical ABC, a sequência alfabetizada. Musical ABC, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. If you didn't know better, I would think your eyes are on another. Musical ABC, sempre fazendo o melhor pra você. Musical ABC, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical ABC, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical ABC, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. Musical ABC, o mais novo alfabeto do reggae no Maranhão. If you feel the time has gone And you want to move along I'm begging you, don't lead me on Say what's on your mind Musical ABC, sempre fazendo o melhor pra você. Você está curtindo Musical ABC, a sequência alfabetizada. But my love is a true love You won't find a man to love you Like I do Like I do Like I do You won't find a man to love you Like I do とか